Fala galera da HW Up, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou o Júlio Abreu e você está na HW Up Hardware Upgrade. Já se perguntou qual é a evolução da AMD, qual é a evolução que a AMD teve nesse período aí que a Intel dormiu no ponto? Rapaz, do 1800, 1700X, Zen, pra Zen Plus, 2700X, tivemos um salto legal, depois pra Ryzen 3000, pra Zen 2, outro salto e agora muito, parece que foi um salto gigantesco, mas será que foi mesmo? Quanto que você ganhou? Quanto que a AMD tem evoluído e escalonado? O que que vem pro futuro? O que que é isso de AMD Rafael? Não é clickbait, não é zoeira, realmente existe e vai ter um processador chamado AMD Rafael, é uma arquitetura que nem a Matisse e tal, eu vou explicar esse vídeo. Então é, AMD Rafael, é isso mesmo. E temos também projetos, planos aí, um Zen 3 Plus ou um Zen 4 chegando, vem com a gente que você vai saber tudo isso nesse vídeo, quais foram os saltos, aonde que a Intel comeu bola e o que que a AMD tem feito, beleza? Já se inscreve aqui e ativa a notificação pra você saber mais sobre o AMD Rafael, assim que ele for lançado. E já dá uma olhada na descrição também pra você fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp e conversar com o Rafael, tem vários Rafael lá no grupo também. Vem comigo, galera! Sonhando com um SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na M-Mork, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto, por menos de 10 dólares você tem o Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online. Sabe que todo mundo pergunta desses seus papéis de parede, né, Júlio? É, dessa vez se alguém perguntar eu vou responder. Então, galera, vamos lá! Temos aqui a AMD Zen 3, oferece desempenho em jogos até 81% melhor do que a arquitetura Zen da primeira geração. Isso é 81% melhor do que ela mesma. A gente coloca ali 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Nos últimos 4 anos ela melhorou 81% em relação a ela própria. Enquanto a Intel é... bom, a Intel é Intel. Ela parou no tempo. 4 gerações de arquitetura AMD Zen comparadas. A série AMD Ryzen fez sua estreia em 2016 com o Ryzen 7800X. Era 2016 mesmo, Júlio, tá loucão. Com o carro-chefe. Era o processador de 8,1, com 16 threads ali, mais forte dela, mais forte do que o 1700X. E tinha apenas um turbo-clock de 4.1 GHz, que está longe dos 5 GHz que os CPUs Ryzen podem atingir agora. Desde a primeira geração do Zen, a AMD introduziu vários processadores apresentando as novas interações da arquitetura para sistemas móveis e desktop. O Golem testou 4 processadores. Ele testou aqui o 1800X, 2700X, 3800X e o 5800X. Vamos mostrar aqui para vocês. O primeiro é o Summit Reach, que é o Zen. Depois o Pinnacle Reach, que é o Zen+. O Matisse Zen 2 no 3.800X e agora o Vermeer no Zen 3 5.800X. Houve também reduções de litografia, aumentos de clock, o dobro, por exemplo, além do cache, a partir do Zen 2, de 16 para 32 MB. Nós temos as memórias suportando de 2.66 para 2.933 e agora 3.200 do Zen 2 e Zen 3. O TDP, que não aumentou muito, mesmo melhorando aí, aumentando o clock, melhorando o desempenho. Mas vamos para os desempenhos, que é o que você quer ver. O próprio Golem lá, que fez o teste, postou esses benchmarks aqui, que fica meio confuso para a gente. Mas você vê ali, 100% seria o 1800X. Aí, 20% melhor o 2700X, 45% melhor o 3800X e 80% melhor o 5800X em relação ao primeiro. Isso em jogos. Aí, do lado na direita, nós temos em aplicações, em aplicativos, 14%, 45%, 72%. Vou deixar isso também aí no começo do vídeo para vocês. Vamos ver se eu consigo dar um zoom melhor. Agora fica mais fácil para você comparar. Vou colocar essa paradinha no nosso início. E aqui, o desempenho também em apps, para você poder comparar. Beleza? Vamos agora aqui a um outro gráfico, que eu achei bastante interessante. Nós temos aqui, 5800X em aplicações, sendo 89% melhor do que a primeira geração ZEN, o 1800X. Enquanto o 2700X tinha entregado menos de 20% a mais. Aí, o 3800X, 50% melhor do que a primeira geração. E ele entregando 28% a mais do que o anterior. De geração para geração. Ele foi fazendo uma escadinha. Da primeira para a segunda, 16%, da segunda para a terceira, 28%. E aí, da terceira para a quarta, 27%. Escalonando. Ah, em jogos, em jogos, em jogos. Vamos lá. 1800X como se fosse 100%, a base, né? Obviamente. Aí, foi acrescentando a média de 100% para 119%. Quase 20% a mais o 2700X, na média. 41% melhor o 3800X em relação ao 1800X. E 75% melhor em relação ao 1800X, né? Na média, em jogos. Enquanto o 1% low realmente atingiu mais de 84%. De geração para geração. Da primeira para a segunda, 23%. Da segunda para a terceira, na ZEN 2, 20% a mais. E agora, na ZEN 3, 25% mais forte do que a geração anterior. Achei isso bastante interessante, como vocês estão vendo aqui, ó. Na primeira linha. AMD ZEN 3 Plus, né? Depois do ZEN que nós temos agora, ZEN Plus e o ZEN 4. Quando eles vêm? E o que é o tal do nosso Rafael? Vamos passar agora para vocês. AMD deve lançar uma nova série baseada na arquitetura ZEN 3 Plus. que seria um refresh do ZEN 3 que a gente tem agora. Codenome Warhol. Em algum lugar no próximo ano, para 2021. Aí, a série ainda pode fazer parte da série 5000 ou ser lançada como um Ryzen 6000. Um refresh do ZEN 3 pode vir tanto como o Ryzen 5000, né? Ou depois já partir aí para um Ryzen 6000, 6700, 6800. Enquanto isso, o primeiro processador baseado em ZEN 4 deve ser lançado apenas quando a AMD estiver pronta para suportar DDR5. Lembrando aí que a Intel já promete suportar em Alder Lake, final de 2021, começo de 2022. Então, vamos ver. Isso na plataforma principal dela. Espera-se que os processadores de codinome Rafael, vocês estão vendo aí, o processador da AMD terá um codinome de Rafael. Provavelmente é uma homenagem ao pintor, né? Como os anteriores, Renoir, os pintores da Renascença, sei lá, Michelangelo. Então, deve ser que... A mesma homenagem que as tartaruganinhas já fizeram. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Leonardo da Vinci, né? E Rafael. Então, esse Rafael aqui deve ser esse daí. Tem um suporte para a nova tecnologia de memória, mas também para um novo soquete AMSIM. Finalmente. Vamos trocar o soquete na Intel. E não dá na AMD, né? Porque na Intel troca todo ano. Não dá nem para reclamar. Vamos dar uma olhada aqui. The Ultimate Zen. O Zen 3 da AMD alcança um desempenho 89% maior do que o Zen da primeira geração. Então, essa já é uma outra fonte do nosso querido Tech Power Up. Então, estamos mostrando aqui para vocês mais uma vez. E a outra fonte dessa mesma notícia, como vocês já viram lá, não importa. Não importa sim. Eu que... Esqueci. É o 3D Center. Aí, vamos clicar. Ver se tem algo mais interessante aqui. Layoutzinho feio. É, saltos, as mesmas coisas que o vídeo. Por isso que eu gosto de trazer pelo videocardos para você. Porque vocês veem aí que o layout, a forma da gente poder entender a notícia, vem sempre muito melhor aqui no layout deles do que nos dos outros. Por isso que eu sempre trago com eles. Valeu, galera. Até a próxima. Só essa curiosidade. Sonhando com um SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na M-Mork, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de 10 dólares, você tem o Windows 10 original. Extraia a sua chave e ativa o produto online. O Windows 10, pacote de antivírus. 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 Obrigado.